Agradeço aos colegas que interviaram na primeira sessão e eu peço a todos que sejam concisos nas intervenções porque disperemos assim de mais tempo para mais oradores. A próxima sessão em curso trata de como fazer avançar a igualdade de género. Vai ser presidida por Andriana Sokova, diretora-geral na Direção-Geral de Assuntos Sociais, Emprego e Inclusão. Andriana Sokova, a quem dou a palavra. Senhoras e senhores participantes nesta reunião, é para mim um grande prazer participar hoje nesta reunião. Agradeço a forma como foi organizada esta reunião. É desta forma que devemos discutir a transição ecológica centrada nas pessoas e levando em linha de conta o impacto social sobre os seres humanos. Vamos discutir a desigualdade de género no sector da energia. Um dos setores que há uma maior disparidade entre géneros é o facto que as mulheres estão subrepresentadas no sector da energia em países europeus e não europeus. E, segundo a Agência Internacional de Energia Renováveis, no sector das energias renováveis, as mulheres representam um terço da força de trabalho, mas apenas 22% no sector do petróleo e gás. Os empregos que são criados nas energias renováveis são 45%... Os empregos que são criados já dirigidos a mulheres e muito inferiores nas outras energias. Como dizia, as mulheres apenas representam 22% da força de trabalho no sector de petróleo e gás. E, como noutras indústrias, é que as mulheres são pouco presentes, como transportes, silvicultura, etc. Aqui a situação é semelhante. A União Europeia tem apoiado com diferentes medidas a igualdade de género e algo muito importante e que está contemplado no Pilar dos Direitos Sociais, princípio número 2, igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Em 2020, a União Europeia aprovou uma agenda para a igualdade de género com diferentes resultados previstos. O equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, a fim de que seja mais fácil conciliar a vida de família com a vida de trabalho. A diretiva sobre transparência das remunerações, a diretiva sobre equilíbrio de género nos conselhos de administração das empresas cotadas na Bolsa. Estabelecemos também em 2021 uma plataforma de igualdade para o sector da energia. e criamos espaço para a partilha de melhores práticas em temas que têm a ver com a igualdade de género, com diferentes intervenientes. Inclui-se o setor das energias limpas, mas também prestamos apoio a uma transição justa. Recorda a recomendação do Conselho que dá orientações aos Estados-membros para que adotem pacotes abrangentes, para que ninguém fique para trás. E no caso das mulheres, as recomendações sugerem que se garante a igualdade de acesso à educação, formação e formação ao longo da vida para mulheres e outros grupos vulneráveis. Promover o empreendedorismo das mulheres na economia social. Apoiado pelo Fundo para a Transição Justa. E também a inclusão das mulheres e outros grupos vulneráveis na economia participativa. No contexto da legislação para emissões a zero, também há disposições em prol das mulheres. A Comissão trabalhou também para que até 2030 haja igualdade de salários e de oportunidades para as mulheres. Também trabalhamos sobre a iniciativa Empoderamento conjuntamente com os Estados Unidos e Canadá para apoiar as qualificações e competências. Ainda sob a perspectiva europeia, gostaria de concluir dizendo que para que a transição seja justa, temos que levar em linha de conta o género e criar incentivos e medidas para permitir que as mulheres possam também ter carreiras bem-sucedidas no setor da energia. Não esqueçamos também que há escassez por vezes de competências e qualificações. E aqui eu gostaria de recordar o ano europeu das qualificações, que se concluirá a 8 de maio. Começou em 9 de maio do ano passado, em que a Comissão Europeia anunciou uma série de medidas chamando a atenção para as competências e a necessidade de todas as pessoas poderem ter melhoria de qualificações ou mesmo requalificação a fim de dar resposta às necessidades do mercado do trabalho. Damos a maior atenção aos jovens e às mulheres que necessitam muitas vezes de um maior apoio. adotámos um plano de ação para o mundo do trabalho e a falta de competências e pensámos em qualificação, a melhoria de qualificações e requalificação a fim de que a transição seja acompanhada também por uma assistência às pessoas que têm que mudar as suas qualificações e competências, podendo assim ter uma outra profissão e exercer um outro tipo de trabalho. Não esqueçamos que esta é uma das razões que aqui nos reúne hoje trocar práticas e experiências a fim de acelerar não apenas a transição ecológica, mas também permitirmos às mulheres ter um papel mais ativo nesta transição. Estou consciente de que o tempo urge e, assim, não falarei mais. Gostaria apenas de apresentar os principais oradores que vamos ouvir hoje e que vão lançar a discussão. E peço a todos que partilhemos, aprendamos uns com os outros e que levemos connosco as lições aprendidas. Antes de mais, dou a palavra a Sara Aguesen, que já falou há poucos minutos. É secretária de Estado para a Energia em Espanha. Sara, tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Adriana, por me dar a possibilidade de fazer parte dos oradores que vão lançar a discussão. Penso que todos nós partilhamos a mesma análise que há que integrar as mulheres neste processo de transição. É fundamental que esta transição seja catalisadora para que consigamos chegar à igualdade de género. Tem a ver com outras agendas, a da transição e a da igualdade, que devem avançar a par e passo. Eu gostaria aqui de partilhar seis lições que aprendemos no nosso país e que devem servir de base a todos os que estamos nesta mesa. Antes de mais, os dados são muito importantes. Sem informação não podemos acompanhar a realidade. Saber quantas mulheres estão integradas neste sector e no subseco de todos. Sem dados não podemos agir e tomar as medidas mais adequadas. Estes dados também são importantes para sabermos quais são as qualificações que serão necessárias de futuro. Além disso, estes conhecimentos devem permitir-nos adotar e aplicar as medidas mais eficazes do ponto de vista dos governos, mas também das empresas. Vimos experiências muito satisfatórias no nosso país e empresas que têm como finalidade incorporar mulheres nos seus efetivos e com objetivos reais, claros e contundentes. No governo espanhol temos objetivos transversais, ou seja, não é apenas o Ministério da Igualdade que aplica estas políticas, mas também em todos os planos que temos até 2030. De forma transversal, incluímos o critério de igualdade de género. Quando avaliamos os programas, há quatro grandes princípios que nos norteiam transição energética, igualdade, aspectos de descentralização territorial, inclusão em todos os aspectos da economia, é importante, mas particularmente aqui, quando, no fundo, há cinco ou seis anos ainda nem tínhamos informação, sim, necessitamos de indicadores e soluções. E depois, pô-los à disposição de toda a sociedade no seu conjunto e todas as instituições. Em quarto lugar, e tal como na sessão anterior, há que... Deve haver cooperação e trabalho conjunto entre governos, empresas, sector público e privado, de trabalhar em conjunto com o mesmo objetivo, a igualdade efetiva. Em quinto lugar, o papel das instituições não são os governos apenas, mas as instituições, as agências, que têm a capacidade de difundir e de analisar e de ir a muitos fóruns para destacar aquilo que está ocorrendo. E esse é um exemplo muito claro. Esta agência com esta comissão, mas também se bem entende, o Conselho Consultivo que foi criado, em 2000 e a fim de recolher os dados e difundi-los. Indicadores tão importantes como quantas renováveis, quantos veículos elétricos, quantas mulheres têm acesso aos empregos da transição energética, e não apenas a nível técnico, mas também a outros níveis. Em sexto lugar, e eu penso que isto é muito importante, a transição energética, como aquela que vivemos, requer 100% de talentos masculinos e femininos. Devemos todos trabalhar em conjunto para que a transição seja bem-sucedida. É necessário trabalhar com as meninas, que elas se sintam motivadas para ter qualificações técnicas. Em Espanha, sentimos que há a escassez de mulheres nas carreiras técnicas, e é muito importante que haja mulheres para que sejamos bem-sucedidos. Mas também, recordo aqui o que foi dito pelo meu colega, também nas universidades devemos trabalhar para atrair mulheres. Como foi dito por Adriana, Presidente, nós temos objetivos concretos a fim de destacar a visibilidade das mulheres no mercado do trabalho, boas as atividades de mentorização, muito importante, trabalhar para a igualdade efetiva no campo da inovação, tornar bem claro quantas mulheres se incorporam em todo esse trabalho das energias renováveis. Temos também uma plataforma para talentos femininos, trabalhamos entre poderes públicos e empresas privadas, bem como ONGs e sociedade civil. Tentarei ser breves, sei que o tempo, já não tenho mais tempo. Em Espanha, ao trabalharmos sobre como incorporar a mulher no emprego, vemos que, quando falamos de novas tecnologias, ataremos mais mulheres do que com as tecnologias tradicionais, a que as disparidades salariais são menos importantes, isto é fundamental também. ações de mulheres para a energia e são muito importantes para dar às meninas e aos jovens novas formações que são necessárias. Eu gostaria de dizer ainda que, graças ao apoio da IEA, durante os últimos anos, podemos dizer que nas regiões mineiras, e refirmo aqui nas regiões tradicionalmente marcadas, pela masculinização do trabalho, 40% é agora emprego de mulheres. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Agradeço também por ter referido as atividades que a Espanha leva a cabo. Eu passo agora a um outro continente e gostaria agora de dar a palavra à Sra. Sheila, para a Ocha, da Rede Internacional para o Género e a Energia Sustentável. Aqui dou a palavra com todo o prazer. muito obrigada por ter convidado a energia que aqui represento para falar neste painel. Ao analisarmos o cumprimento dos ODS em setembro de 2023, reconhecemos que o ODS 7 sobre energia sustentável é o que mais leva a co-benefícios e sinergias entre os objetivos de desenvolvimento, incluindo o ODS 5 sobre género. No entanto, a realidade hoje em dia é difícil. Segundo a UN Mulheres e a UN DESA no seu relatório de 2023, se não forem realizados progressos até 2030, haverá ainda 341 milhões de mulheres e meninas que não terão eletricidade. 85% dessas mulheres residem no meu continente. África. A falta de cozinha limpa também perpetua o ciclo da pobreza e reforça as disparidades de género. Hoje em dia, eu gostaria de partilhar convosco um quadro de cinco pontos adotado pela energia que pode permitir às mulheres serem motores de uma transição justa e inclusiva. Antes de mais, devemos dar a prioridade a pôr um termo na pobreza energética. Isto significa que tem que haver uma abordagem de não deixar ninguém para trás virada para as mulheres e que tenha como finalidade melhorar o seu acesso à tomada de decisões e que elas se apropiem os processos com produtos de energia sustentável. Um bom modelo é o que nos vem da Índia que facilita o acesso a combustíveis de cozinha limpa a milhares de famílias nas zonas rurais, havendo transferências pecuniárias para as contas bancárias das mulheres que estejam registradas. Em segundo lugar, temos que proporcionar igualdade de oportunidades às mulheres nas suas carreiras. Assim, o sector da energia deve ainda continuar a não ser representativo do mercado do trabalho em geral. Temos que conseguir incluir mais mulheres. Vejamos quais são... Há milhões de empregos que são proporcionados pela transição energética e devemos incentivar para que as mulheres possam dispor de educação e de igualdade de salários. Mas temos que conseguir também melhorar em muitas áreas com disposições mais favoráveis às mulheres e às famílias, reduzindo a segurança e lutando contra o assédio no local de trabalho. Em terceiro lugar, é também necessário que haja investimento, aumentar os investimentos em prol da igualdade de género e financiar, levar ao financiamento das empresas detidas por mulheres. Eu citaria aqui um exemplo. A Energia, a minha organização, com dois programas que têm a ver nomeadamente com Solar System e Frontier Marques, conseguiu, há menos de dez anos, que 42 mil mulheres se lançassem como empresárias na área das energias. É assim, conseguir assim que haja um maior, que haja um impacto tangível no acesso à rede elétrica. Em quarto lugar, devemos criar políticas e ambientes, políticas energéticas e ambientes de mercado que levem a que haja campeões na igualdade de género. É preocupante que, em energia, apenas 18% dos ODS da ajuda externa ao desenvolvimento seja encaminhada para todas as atividades que têm a ver com o género. Nós temos que exigir mais nesta área. Podemos e devemos identificar onde é que há lacunas e progressos. a UN Mulheres considera que o ODS-7 é o único em que não inclui indicadores de género para medir o progresso, o que é lamentável. Avancemos, não repetindo o erro atual depois da Agenda 2030. E lançamos aqui um apelo à AIE e a outras agências responsáveis pelo ODS-7 para que revelem liderança nesta área e preparando a próxima cúpula para o futuro. Há que galvanizar parcerias que levem a um futuro mais justo em prol do género, da igualdade de género. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Oparaosha. Agradeço pela forma como apresentou as suas ideias. O terceiro grande orador será Marcelino Madrigal, responsável pela divisão de energia do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Gostaríamos de saber como é que o BID trata a questão da igualdade de género. É com prazer que dou a palavra à senhora Madrigal. Muito obrigada, senhoras e senhores. O Banco Interamericano de Desenvolvimento é fundamental no que diz respeito aos financiamentos na América Latina e Caraíbas. eu vou aqui cilar três pilares. Antes de mais, as políticas aplicadas. O BID foi o primeiro a incluir normas de igualdade de género nas suas ações. Isso significa que as nossas intervenções não devem ser prejudiciais às mulheres e aos grupos mais vulneráveis. Bem pelo contrário, agora exigimos que haja igualdade no tratamento dos géneros nos financiamentos que atribuímos e que simplesmente ações concretas para reduzir a disparidade entre géneros e temos um quadro de monitoramento nos financiamentos às empresas e nomeadamente no setor privado. tentamos levar a que haja ações neste sentido. No Chile, o Sr. Ministro Pardo já aqui falou, tudo fazemos para que os bancos de investimentos ou o governo haja nessa área. No Brasil, em Santa Catarina, nas empresas públicas, levou-se a cabo as primeiras ações de inclusão de género nesta área e nós apoiamos ainda noutros países planos em prol do género e dos portadores da deficiência, nós apoiámos-los e sentimos que há um retorno positivo em relação ao género. desde nos anos mais recentes é uma disposição que sempre aplicamos. É um terceiro pilar que consideramos muito importante, o acesso a infraestruturas, de acesso à eletricidade. A falta destas infraestruturas pesa muito sobre as mulheres. se bem que tenha havido muita peça ainda a 60 milhões na América Latina e as Caraíbas sem acesso. Conseguimos uma melhoria no ano passado para que 7 milhões e meio mais tenham acesso à eletricidade. que a América Latina e as Caraíbas será, dentro em breve, a primeira região do mundo em que há acesso à eletricidade e, particularmente, a energias renováveis. Estimamos que, na América Latina, as ações de neutralidade carbónica se criaram empregos e, particularmente, mulheres. Conseguimos aí uma boa relação capital-trabalho. Assim, preconizamos também que se apoiem competências, requalificação e melhoria de qualificações no Panamá. Nas Honduras, por exemplo, 300 mulheres trabalharam em instalações solares e a sua manutenção na Colômbia. No setor dos transportes, apoiamos um projeto ambicioso de formação e reciclagem de mulheres condutoras de ônibus para que se preparem para dirigir ônibus elétricos na Jamaica, como parceria com o Japão. Apoiamos mais de 400 mecânicos de manutenção de veículos para se adaptar às novas tecnologias. Em nove países, na região, apoiamos planos de mobilidade elétrica. e no setor tentamos apoiar também o desenvolvimento de competências na área da mobilidade sustentável. As mulheres e as minúrias ainda estão sobre-representados e ainda que melhorar a competitividade da região. Por último, há poucos dias, o BID adotou uma nova estratégia institucional a fim de conseguir que haja um maior impacto. O impacto mais do BID leva em linha de conta estes princípios de transição justa e de apoio às mulheres e à sua inclusão no sector da energia. E é com o meu prazer que ouviremos todas as intervenções. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Madrigal. Muito obrigado pelo feedback útil do que está a fazer o BID para as mulheres na América. E aguardamos os próximos projetos que me parecem muito interessantes. Agora vamos ouvir a última oradora da sessão, uma voz importante da África, a Sra. Berta Dlamane, que trabalha sobre mulheres para a energia na África. Agradeço por participar deste diálogo. Eu intitulei a minha intervenção como empoderar os grupos marginalizados, um catalisador para a transição para a energia limpa na África e seu crescimento econômico. Sem mineração não pode haver neutralidade ecológica, mas como o impacto zero na mineração é impossível, a mineração deve ser responsável e por isso deve haver um equilíbrio econômico, ambiental, político e social. E justamente conseguir a neutralidade ecológica até 2050 é essencial. Isso significa justamente sair dos combustíveis fósseis em menos de 30 anos e o que não pode fazer sem cobre. E sabemos que neste caminho para a neutralidade energética, a cidade é a nossa arma principal e sabem que o cobre é muito importante na nossa economia. É necessário que as pessoas estejam no centro de todas as transições com uma participação digna em todos os setores e para isso é necessário reformular totalmente as perspectivas e convicções. As mulheres têm um papel catalisador no desenvolvimento econômico que servem como consumidores de várias formas de energia, como empresárias e como arquitetos das políticas e alavancar a sua compreensão contextual das condições locais e comunidades fazem com que as mulheres contribuem significativamente para a concepção de políticas, formulações de estratégias e execuções. O papel das mulheres para o consumo de energia catalisa várias atividades econômicas, levando à produtividade e ao crescimento, tornando-a possível em vários setores. A especificidade da África as mulheres africanas representam um grande reservatório de potencial empreendedorial, talento, resiliência. As líderes devem reconhecer que é necessário utilizar o potencial das mulheres para que a economia possa crescer com indicadores múltiplos. E justamente tornar possível este fator multiplicador necessita uma abordagem que leve em conta o ecossistema. na África as mulheres representam 50% dos autônomas, contribuindo aproximadamente em 3% ao PNB do continente. Mas, apesar dessas grandes contribuições, as mulheres em empresárias têm grandes problemas e não têm reconhecimento com uma perda de cerca de 42 bilhões de dólares. É uma oportunidade única que aparece agora. Vamos ver como acessar o financiamento. As redes acessam de luz para mulheres jovens e pessoas com discapacidades e as gestões educativas e outras ONGs devem receber o poder suficiente para operar financeiramente no mercado. Estamos com intervenções de construção de capacidade para essas entidades que fortalecem a sua governança estrutural para receber o impacto climático. O financiamento sem que hajam grandes custos administrativos. Os poderes globais devem realmente designar financiamento real para o impacto real para essas entidades que justamente conseguem grandes iniciativas nos mercados domésticos e regiões. Vamos mostrar alguns exemplos. Iniciativas no nível da educação para aprender justamente estas cadeias de valores emergentes para produtos que usam energia limpa, soluções, sistemas nas línguas locais, usar metodologias aplicáveis aos mercados domésticos. Podem elaborar dicionários de cadeias de valores para que todos falem a mesma língua e que haja justamente projetos de transição energética justa que capacitem as pessoas adaptando as necessidades africanas com programas de desenvolvimento, empresários e outras comunidades na capacidade de liderança. e também rever os sistemas básicos de educação que são base para a transição. Acesso à tecnologia. Apoiar iniciativas para criar operações e manutenção de capacidade dos mercados domésticos e todas as tecnologias importadas, maquinárias, soluções, sistemas de energia limpa. É muito bom importar produtos, mas não é bom criar problemas no mercado do trabalho local. Vamos trabalhar de maneira a colaborar para construir capacidades locais que acompanhem a transição e possam permitir à população uma chance de poder participar nas cadeias de valores emergentes. Pode ver. Não vamos marginalizar, vamos pensar de maneira diferente para não gastar no futuro dinheiro para poder remediar as falhas das decisões de hoje. Muito obrigada, senhora Lamin. Agradeço aos quatro oradores que nos deram aqui muitos elementos importantes com informações, mas também com ideias que podem nos inspirar. Abro aqui a discussão e quem quiser intervir, levante a sua bandeira. Há três perguntas importantes que vão centrar nossas discussões. Vamos ouvir em primeiro em primeiro lugar como ampliar as situações, como poder sensibilizar as pessoas para novas energias, estratégias. Então, que estratégias foram efetivas para que haja maior igualdade de gênero? A primeira, quais são os exemplos com sucesso? E o terceiro, como aqueles que fazem as políticas podem fazer participar os outros? Vamos, em primeiro lugar, a palavra à representante da OIT. Já ouvimos muitas declarações sobre necessidade de dados. Eu vou começar com o acordo da OIT. Para criar a informação do Acordo de Paris, nós podemos criar 20 milhões de novos trabalhos no setor da energia limpa. Mas, nesse total, apenas 6 milhões são projetados para as mulheres. Do outro lado, vemos um emprego das mulheres a 30% nas energias renováveis, o que é melhor do que os 22% no petróleo e energia. A fotovoltaica é ainda mais elevada, mas não é ainda suficiente. vamos pensar que as nossas ações podem reproduzir as variedades existentes ou poderão deliberadamente abrir um caminho para uma economia mais inclusiva. As mulheres sofrem muitas desigualdades no mercado de trabalho. A discriminação é baseada no sexo, mas também raça em toda uma outra série de elementos. Uma mulher de um grupo indígena e podem ainda ser mais prejudicadas. Então, excluir as mulheres das oportunidades em toda a sua diversidade, levando em conta também que as mulheres são as encarregadas dos cuidados, que é um trabalho não pago. Por isso, é necessário criar qualificação, aprefeiçoamento de qualificação para as mulheres. Sabemos que quem faz avançar as meninas e as mulheres, faz avançar a sociedade. Por exemplo, colaborando com a Alemanha, temos um projeto de 4 milhões de euros para trabalhos ecológicos para mulheres na África Ocidental. Estamos a trabalhar fazendo a realização de mangues na agricultura, melhorando também as condições de trabalho dessas mulheres e proporcionando proteção social. E aí, poderemos aprender com outros projetos de igualdade de gênero em uma transição ecológica sustentável. Sabemos também que não há pagamento igual para trabalhar igual e sabemos que ainda há agressões sexuais. Vamos acabar com isso e vamos colocar isso no nosso DNA e também no DNA de todos os presentes aqui. Obrigado, senhora Drake. Carolina Poço Alto, que vem da Argentina, prefeita de Despenhadeiros. Muito obrigada pelo convite. Agradeço por termos aqui a voz dessa mesa, a voz das cidades, das redes de cidades. eu represento não apenas a Argentina, mas do Foro Regional de Prefeitos da América Latina, um pacto das prefeituras. Em toda a América Latina, há mais de 13 mil prefeituras. Agradecemos esse espaço porque em cada uma das cidades há políticas públicas que tentam corrigir as questões, esses problemas da transição energética. muitos números foram aqui dados relativamente à tendência que se ela continuar, 340 mil mulheres vão entrar para a extrema pobreza. É hora de fazer alguma coisa. Aqui temos sindicato, setor público, setor privado. Temos, então, que criar condições básicas para avançar. Voltando agora às estratégias fundamentais, temos que aumentar e estabelecer liderança feminina, não apenas nas cidades, a nível de governos, porque sabemos que as mulheres criam políticas públicas para acompanhar a igualdade de gênero, como disseram os intervinentes de Chile, de Espanha, por exemplo. Temos que promover a participação das mulheres nos sindicatos e nas empresas para que seja uma participação igualitária. Não apenas uma questão de número, 50%, 50%, não. Elas têm que ser verdadeiras protagonistas no poder. Também consideramos importante integrar o gênero sólido, o gênero no desenvolvimento de projetos para que as mulheres possam fazer todas as coisas. da minha cidade com a União Europeia na rede de cantinas de municípios criamos empregos verdes para as mulheres e com a Universidade de Córdoba também estamos com projetos de educação e outros projetos pilotos onde as mulheres produzem flores com painéis solares apreendendo a energia renovável solar com modelo produtivo solar, nesse caso com produção alternativa à agricultura na nossa. província que é a principal produtora da Argentina. Cremos que é uma ferramenta muito importante entre vários níveis e na Copa 28 foi tratada justamente esta coalizão de alto nível permitirá a outros países essa organização para que haja uma transformação real políticas públicas reais para que as mulheres e as crianças se deixem no centro porque são as mais prejudicadas e também porque sabemos que a mudança climática cria uma dupla desigualdade então essa é fundamental para todos muito obrigada muito obrigada por representar por representar essa grande comunidade e não apenas sua cidade agora vamos ouvir Roda Boateng coordenador de programa de alternativas climáticas climáticas que são ajustes internacional obrigado presidente alguns pontos já foram feitos por outros oradores gostaria de dizer que as mulheres são as que mais trabalham produzem comida e ganham porcentagem dos rendimentos e são também uma grande porcentagem da população mais pobre do mundo os salários das mulheres são às vezes 50% inferiores ao dos homens com o mesmo nível de competência e pouquíssimos líderes são mulheres e nesse setor sabem que queremos nos libertar dos consumidores fósseis e para isso podemos também evitar a discriminação sabem que as mulheres são as que mais estão no trabalho de cuidados temos algumas estratégias como o setor do trabalho para compreender que a presença das mulheres são afetadas na transição climática por exemplo agricultura silvicultura entre outros por isso a necessidade das mulheres devem ser refletidas em tudo que foi feito para a transição não podemos abrir mão dessa participação as mulheres têm capacidade de liderança e devem obter os qualificações e formação necessária para exercer essa liderança e isso faz com que as comunidades possam progredir e melhorar a sua situação é necessário políticas para garantir segurança de emprego para as mulheres e também é importante financiar projetos inovadores liderados por mulheres nomeadamente em países de desenvolvimento alguns já começaram espero que ainda avançarão sobretudo que agora está promover a cozinha limpa obrigado senhora Botenga vamos ouvir agora que já foi apresentada obrigado presidente apenas para dizer que o discurso de transição justa deve ser inclusivo e ser responsável de gênero é o das mulheres e os homens numa transição justa é importante deve ser identificado como o fator determinante portanto os gêneros podemos e devemos cooperar para uma igualdade e uma justiça de gênero nível político por isso é importante continuar avançar e defender justiça e igualdade de gênero na transição com os sindicatos a nossa posição na atenção justa baseada no atividades amigas do ambiente sustentável com salários adequados e condições de vida melhores e também igualdade de gênero devemos reconhecer que uma transição justa de gênero deve privilegiar mulheres e jovens deve ser planificado e justo mas não deve suscitar uma nova crise quando queremos resolver as crises que já existem muito obrigada obrigada senhora Lossi sim foi realmente muito direta e breve sua palavra Alemanha muito obrigada nosso lema está escrito aqui as mulheres devem energizar as mulheres iniciativa do governo alemão sou embaixadora de energia na Alemanha então eu promovo essa instituição composta de especialistas sobre energia mulheres que discutem justamente a transição energética isso é o mais importante talvez alguns dos presentes tenham participado de diálogos sobre a transição energética então em primeiro lugar é importante que ter um painel de mulheres oradoras temos que ter já um certo número de mulheres antes de começar a convidar homens e temos então oradores de altíssimo nível quando entram os governos na partida o nível baixa porque a maioria das vezes os especialistas dos governos são homens bom infelizmente na Alemanha como em todas as partes existe a mesma questão a disparidade na distribuição das funções e das decisões sempre prejudica as mulheres é necessário que haja mais transparência contratação justa com aconselhamentos e com formação para evitar que haja preconceitos de gênero e também levar em conta oportunidades de trabalho e horários de trabalho flexíveis para uma negociação coletiva poderemos compreender melhor o que está a acontecer e como foi dito por vários oradores os dados sobre gênero são muito desagregados nós temos os dados para compreender melhor o programa e para poder acompanhar o eixo das nossas ações temos que comatar essa lacuna de dados sobre o gênero não podemos esquecer que é uma questão das normas há uma desagregação de dados agradecemos a IESO quanto a coleta e publicação de dados de gênero necessitamos igualmente que as mulheres no mercado de trabalho sejam especializadas tem mais três exemplos do que estamos a fazer na Alemanha eu falarei muito rapidamente até as iniciativas internacionais sobre o clima uma estratégia de gênero mulheres energizadas toda uma série de outros projetos um colegas da ONT já referiu um deles termino aqui obrigado Obrigada pela apresentação muito clara das atividades na Alemanha ótimos exemplos que poderão seguir os desenvolvidos Cine Asatish Redger líder do Instituto de Parceria sobre engenheiros elétricos eletrônicos profissionais da Índia muito obrigada senhora presidente é uma grande honra para mim ter a oportunidade de representar jovens profissionais do setor da engenharia somos um grupo de 25 mil diplomados é uma organização sem fins lucrativos e a maior instância profissional do mundo com o lema tecnologia para o bem da humanidade avançamos durante os anos mas as mulheres ainda estão subrepresentadas nas posições mais importantes e por isso não há políticas de gênero responsáveis necessário uma educação melhor para esse setor da energia sem essa formação as mulheres são desfavorecidas e afetadas pela pobreza energética o que o doutor diárias e estou a trabalhar sobre a questão do isolamento energético das mulheres e hoje infelizmente ainda não temos uma candidata no setor da energia como a Sada disse muito bem é necessário que acham mais mulheres no setor da biologia e vemos que há sempre mais homens no setor eletrônico por exemplo é necessário resolver essa questão nossos membros estão a tratar desses desafios concentrando na promoção de diversidade de gênero oferecendo formação em liderança acompanhamento para todas as disciplinas relacionadas com elétrica e eletrônica também na pesquisa e colaborar para tal com todas as instâncias para concluir aqueles que fazem política devem colaborar com todos os parceiros para que haja igualdade de gênero na transição energética trabalhar com a indústria com as universidades com grupos da comunidade imperativo para que tenhamos perspectivas integradas é necessário é necessário incluir a questão de gênero nas políticas que são organizadas para garantir que estas energias novas vão suprir as necessidades principais das mulheres de gênero Muito obrigada Muito obrigada dou a palavra com uma abordagem da base para o topo assim nós trabalhamos com a base e não com com as pessoas mais simples no fundo e se nós quisermos ter uma abordagem virada para soluções temos que levar em linha de conta que as mulheres no mundo do trabalho e os homens no mundo do trabalho têm vidas diferentes e assim temos que adotar a abordagem temos também que pensar nas populações rurais e o acesso que têm à informação que é mais limitado e quando pensamos nas medidas que podemos conceber tem que levar em linha de conta esta disparidade uma das maiores intervenções tem a ver com as necessidades das mulheres perante a transição e penso aqui nas mulheres que trabalham na economia informal há muitíssimas e não são levadas em linha de conta e muitas vezes são migrantes estas mulheres isto significa que tem que haver empenho do governo de think tanks de organizações de pesquisa como a minha e outras aqui presentes em segundo lugar nós necessitamos de um processo mais formalizado de diálogo social é muito bom dizer em teoria que tem que haver diálogo social mas como e como garantir que as mulheres participam de facto eu participei em muitos fóruns em que as mulheres estão presentes mas não intervenham não falam e quando falam elas não são levadas em linha de conta para os planos assim nós temos que ter a certeza que as suas vozes são ouvidas e que são integradas formalmente e algo que deve ser feito é reforçar as organizações de base no terreno para que elas incluam as mulheres e isso é fundamental para que as mulheres tenham uma voz em terceiro lugar é que o empreendedorismo feminino é importante na Índia há projetos de apoio às mulheres através de microfinanciamentos e nas zonas rurais é possível assim incluir as mulheres e mais facilmente o que em setores como o dos combustíveis fósseis dá-se a possibilidade às mulheres de ter a sua própria vida do ponto de vista econômico e também de criarem oportunidades muito obrigada tenho ainda três oradores que pediram a palavra dou agora a palavra ao Canadá Sra. Embaixadora muito obrigada por me dar a palavra a igualdade de género é uma prioridade para o Canadá e para nós é fundamental que haja igualdade social para termos uma sociedade inclusiva e justa mas ao ouvir todas as intervenções apercebo-me de que muito ainda tem que ser feito para melhorar as oportunidades para todos empoderar as mulheres no sector da energia é fundamental para que haja um futuro hipocarbónico e foi aqui dito isso pela OIT e sabemos que temos um longo caminho a percorrer para dar resposta a estas questões o Canadá leva a cabo ações trabalhando para a inclusão da perspectiva de género na área das energias limpas o Canadá pede aos sectores público e privado que trabalhem em conjunto criando norteando-se pelo princípio de igualdade de oportunidades para as mulheres e a sua inclusão no sector da energia até 2030 foi aqui referida a importância dos indicadores esta iniciativa permite-nos acompanhar os progressos a diferentes níveis como foi dito pela colega da Alemanha é muito importante de dispor de dados desagregados para sabermos exatamente qual a situação das mulheres lançamos uma campanha em que conseguimos 200 signatários a nível mundial muitos deles estão hoje aqui presentes incluindo diferentes sectores da energia a nossa campanha levamos a linha de conta a implementação de inclusão igualdade e práticas de acessibilidade rumo a 2030 gostaríamos de continuar este trabalho com os parceiros internacionais aumentar as nossas ambições utilizar a iniciativa de igualdade a fim de recorrer a diferentes alavancas que nos permitam cumprir os nossos objetivos eu gostaria ainda de acrescentar um outro ponto que nós ontem aliás sentimos que podíamos tratar em relação a estas disparidades que existem em todo o planeta ontem estavam jovens que aventaram as suas ideias e sentimos na América do Norte e na Europa que hoje em dia os jovens optam por voltar a normas sociais muito tradicionais o que tem a ver não particularmente com o sector da energia mas as imagens que hoje em dia vemos nas redes sociais promovem esses valores muito conservadores o que pode ter consequências nesta área e por favor se ainda não assinar a nossa iniciativa gostaria que aderissem a ela o Canadá está disponível para transmitir disponibilizar informações a todos e ficaríamos muito felizes que aderissem a nossa iniciativa muito obrigada senhora embaixadora tenho agora a palavra o responsável pelos ODS na Ásia muito obrigada senhora presidente por nos dar a palavra uma transição energética que leva a linha de conta o género é fundamental e será o que poderá garantir o futuro do nosso planeta além disso do ponto de vista econômico técnico e outros a transição energética está no centro daquilo que devemos fazer não devemos subestimar o poder que temos de investir a nível das comunidades locais há que incentivar a inovação a nível local e permitir a participação das sociedades para que permitam esta transição o trabalho com os jovens leva-nos a considerar que há que trabalhar incluindo a base e fazer um trabalho da base para o topo foi aquilo que sentimos com o projeto que levamos a cabo na Tanzânia é assim também possível dar resposta às necessidades de criação de emprego a nível local e de inclusão das mulheres no mundo do trabalho a nível local estas soluções não estão bem representadas e nós reconhecemos que há que incluir as mulheres na busca de soluções porque há um potencial para catalisar todo o processo de transformação além disso as mulheres crianças e as comunidades indígenas criam um valor que não podemos ignorar a que recorrer também à inteligência artificial para analisar os dados que constam da nossa base de dados sabemos que é muito importante o papel das mulheres mas temos que analisar os dados existentes reconhecemos o papel tão importante desempenhado pela AIE permitindo a inclusão de observadores que contribuem para as soluções e dispor também de utensílios técnicos tomando assim consciência de quais são as micro soluções aplicadas a nível local é também necessário que ao analisarmos os dados os analisemos através da lente da realidade que as mulheres não existam apenas no papel mas que sejam também implicadas no processo de transição justa e que contribuem para as soluções muito obrigada muito obrigada não quero terminar esta ação sem dar a palavra a um homem lamento mas foi muito bom ouvir as senhoras mas temos também um pedido do senhor Andy Bacon co-diretor da Aliança Global de Prefeitos Muito obrigada senhora presidente houve um homem aliás sou um homem não é de idade média que pede a palavra neste ambiente com jovens e tantas senhoras agradeço que me tenha dado a palavra dados e pesquisa como já aqui foi dito durante esta sessão são importantíssimos a nossa Aliança Global elaborou uma agenda de pesquisa sobre as ações climáticas das cidades o que faz parte do nosso programa ainda este ano vamos convocar um grupo de cientistas em Montreal no Canadá para rever o quadro que criamos e haverá uma dimensão igualdade e justiça no cerne do trabalho que vamos realizar agradeço a todos que contribuem para esta atividade mas também através do trabalho realizado na AIE e a sua comissão de trabalho centrado nos seres humanos alimenta muito também o nosso trabalho agradeço que leva em linha de conta este relatório espacial das cidades trata-se de um momento chave no trabalho do IPPC que será o único relatório que tem a ver com as cidades e a levar em linha de conta essa dimensão urbana deste trabalho reconhecemos as implicações e as implicações também para o género de não garantir uma transição que leve em linha de conta a perspectiva de género e garantir que ela seja suave e justa e esperamos que o trabalho aqui realizar tenha depois consequências nas cidades e recordo que foi feito em Freetown a fim de garantir a segurança das mulheres que são pequenas comerciantes nessa cidade e nesse ambiente há muitas ideias que podem vir do nível local para as nossas discussões e recordo que foi aqui dito pela prefeita de Despenhadeiros temos que garantir que haja uma transição equitativa rapidamente a fim de evitar o impacto terrível da mudança climática e evitar os impactos mais graves em que haverá na COP28 uma nova iniciativa de parcerias multiníveis o que foi aprovado pelos grupos de negociação ao abrigo do Acordo de Paris e será assim possível trabalhar com atores a nível subnacional o que é muito importante e lanço aqui um apelo a todos que quiserem trabalhar a esse nível e que quiserem que a voz das mulheres líderes locais que adiram a essas iniciativas muito obrigada gostaria de agradecer a todos por esta discussão tão profícua foi muito esclarecedora muitos dos exemplos que aqui ouvimos suscitam novas questões e também a possibilidade de recorde de discussões bilaterais não é fácil nunca fazer a súmula de uma discussão mas vou tentar ficar que os dados são vitais para qualquer processo de tomada de decisões trata-se aqui de emprego das mulheres salários etc assim uma política sensível ao género baseia-se em dados é algo que devemos levar em linha de conta e passar a ação devemos lutar contra a discriminação a todos os níveis foi aqui frisado por muitos colegas garantir que as mulheres tenham trabalho decente e remuneração decente também igualdade de salários também para o mesmo trabalho foi citado é fundamental que haja políticas inclusivas mas também garantir que as mulheres se mantenham no mundo do trabalho a longo prazo e aí se sentem em segurança acesso a financiamentos é um dos temas também e agradeço ao BIDO por ter aqui partilhado as suas experiências empoderar as mulheres e garantir a sua participação no diálogo social muito importante também eu gostaria de concluir esta sessão agradecendo a todos e vou dar a palavra a Jane para algumas informações logísticas e muito obrigada a todos pela vossa participação e espero que não tivéssemos a dar a todos não tivéssemos o as suas